Uma bomba explodiu nesta quinta-feira em um ônibus no Cairo, deixando cinco passageiros levemente feridos. As forças de segurança não sabem se a bomba estava no ônibus ou foi lançada por alguém na passagem do veículo. O ataque desta quinta-feira ocorreu em uma rua movimentada do bairro Narsiri, no norte da capital egípcia. Esse atentado é o primeiro cometido contra civis desde que o exército derrubou em julho o presidente islamita Mohamed Mursi. Nos últimos meses, os alvos foram policiais e soldados. A explosão ocorreu dois dias depois de um atentado suicida deixar 15 mortos no delta do Nilo. Após esse ataque, reivindicado por um grupo jihadista e condenado pelo movimento religioso Irmandade Muçulmana, as autoridades declararam a Irmandade uma organização terrorista.